Fala Gal, hoje no vídeo de hoje, cara, a gente vai ver aqui, mano, vídeo de pessoas que ficam olhando as coisas das outras pessoas descaradamente, velho, mano. Esse vídeo eu já fiz há um tempão aqui no BombaTV, quem é inscrito mito, quem é inscrito mito, vai lembrar que eu vi esse vídeo com essa thumbnail. E, mano, eu quero ver todo mundo aí que viu esse vídeo na época, comentando, falando que viu. E, mano, além disso, peço pra todo mundo que tá vendo esse vídeo descer aqui embaixo, se inscrever no botãozinho vermelho, dá um likeão, também me siga lá no Instagram, que é hoje, mano, 14, que é muito importante, velho. E é isso, bora logo aqui ver esse vídeo e entender do que eu estou a hablar. Então, bora lá ver, bora entender o que as pessoas ficam olhando descaradamente, né, velho, que eu acho que todo mundo que clicou no vídeo caiu bem. Então é isso, bora assistir aqui. Um, dois, três e vai. Eita! Caraca! A moça tava um pouquinho assim, um pouquinho, tava um pouquinho assim olhando descaradamente, na moral. Nossa, esse vídeo eu já vi no Facebook que viralizou. Olha essa moça olhando, cara, nem disfarça, velho. Caraca, ela tava olhando muito, velho, é isso? Caraca, velho! Descarada, mano. Caraca, cara... Caraca, como ela deve ter visto esse vídeo depois que viralizou, mano, ela olhando a reação dela. Caraca, bro. Bro. Cara, a reação dela. Olha isso, velho. Caraca, muito cara. Caraca, muito cara. Ai, ai, bora ver esse agora do garotinho. Começou. аться lado do garotinho. Ah, que isso, bro! Ah, arra. Ah, quem é isso, mano? O molequinho olhando pra Almancio. Olha, esse vídeo eu também já vi que já fiz um vídeo desses também do Bomba TV, aqui no canal, né, mano? Já fiz antigamente no formato Curiosidade. Olha essa mulher Assim, mordendo os beijos e tudo Caraca, mano A mulher, olhando ela Não demonstra nenhum disfarce Pra falar que ela tá Lendo descaradamente o cara Olha isso, mano Olha a cara dela, mano Que isso, brah Caraca, mano A mulher parece que tá totalmente apaixonada Pelo cara, bro O que é 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 Ai, ai Ai, ai Pô, mas é maluco Que ganha esse Grand Prix da British Que é da Inglaterra 8 mil dólares Caraca, mano Quase 30 mil reais Quer dizer, 32 mil reais Quase 35 mil Bora ver isso agora É o Ronaldinho Gaúcho Quem não conhece o Ronaldinho Gaúcho Esse cara é mito, né, mano É o rei dos rolê, mano O maluco tá em todos os lugares, mano Bora ver quem que vai olhar pra ele Descaradamente Então, o que vai ver se vai ver aí Donde está nos ojos da Rony 3 É mito, né, mano Não dá Rabisco é gol pra ele Dibrou todo mundo Ai, cara, esse cara é muito amado, cara Que isso, todo mundo gosta dele, cara Eu não conheço uma pessoa que não gosta do Ronaldinho, cara O Ronaldinho é muito amado, mano Muito mito Cara, e ele olhou mó tempão Ele ficou mó tempão olhando, ele encarou, velho Ficou os 3 segundos olhando, mano Que isso, mano Ele nem disfarçou, velho O cara é top, mano Na moral, minha opinião Opinião minha que não vale tanta coisa, né Mas, assim, pra mim, esse cara é um dos melhores jogadores da história do futebol Sinceramente Gosto muito dele, sou muito fã dele Ronaldinho Você está vendo esse vídeo, mano Eu sou teu fã, bro Eu sou muito teu fã, Ronaldinho, na moral Sei que você não vai estar vendo esse vídeo mais Eu sou muito teu fã Eu não entendo espanhol Mas o que importa é o vídeo Bora ver Agora Eita Que isso, mano Ao vivo, mano Caraca, ele olhou várias vezes Na moral, né Então, velho O vídeo era esse, cara Espero que todo mundo que assistiu até aqui Tenha gostado, velho Mais um vídeo do BomberTV finalizado Mano Não se esqueça de se inscrever no botãozinho vermelho Descer aí embaixo Deixar o like E também Comentar alguma coisa aí Legal, mano Pra dar uma fortalecida Também me siga lá No Instagram Que é Hoje é o Mano 14 Mas, então é isso Mais um JumboTV finalizado E I'm not a rapper Tchau Tchau